A chuva que começou a cair momentos antes não atrasou o evento. A solenidade de posse do prefeito, vice e vereadores foi realizada no centro de eventos da UFG. A cerimônia foi restrita a apenas 10% da capacidade de público do local. Cerca de 400 convidados acompanharam do lado de dentro a solenidade. Uma resolução aprovada pela antiga legislatura permitiu a posse remota para o prefeito Maguito Vilela, do MDB, que se encontra internado em São Paulo para tratar complicações da Covid-19. A solenidade seguiu protocolos rígidos de prevenção ao coronavírus. Foi feito um protocolo em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Crise para que fosse possível fazer essa posse com todos os protocolos de segurança possíveis. Quem presidiu a sessão de posse foi o vereador Isaías Ribeiro, do Republicanos, o mais votado do pleito, eleito com 9.323 votos. A expectativa está sendo muito grande hoje com essa posse aí. Esperamos então que na Câmara dos Vereadores aqui de Goiânia, o Legislativo juntamente com o Executivo, possamos então fazer aí um bom trabalho, uma boa gestão aqui no nosso município de Goiânia. Assumiram mandatos para a 19ª Legislatura 35 vereadores. O prefeito Maguito Vilela tomou posse por meio de assinatura digital, por estar hospitalizado. É a primeira vez que um prefeito da capital assume desta forma. Para assumir desta forma, a assessoria do prefeito teve que apresentar um atestado médico à Câmara. Depois de recuperado, Maguito terá que ir até o Poder Legislativo Municipal, assinar o termo de posse de maneira presencial. O filho de Maguito, que também é presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, esteve na solenidade. O secretário Paulo Ortegal representou o agora ex-prefeito Iris Rezende. Tomou posse também o vice Rogério Cruz, do Republicanos, que permanecerá como prefeito em exercício, enquanto Maguito não retorna do tratamento. O desejo de todos nós é que ele estivesse aqui conosco hoje, apertando a nossa mão, cumprimentando a todos, dando talvez aqui essa entrevista nesse momento. Mas infelizmente, a pandemia que pegou muitas pessoas de surpresa, como pegou a mim também, mas graças a Deus passei muito rápido por ela, sem problema algum. E ele, infelizmente, foi afetado com a Covid-19, trazendo problemas pulmonares, como muitos já têm passado. Mas graças a Deus a recuperação dele tem sido muito positiva. Estamos aqui para representá-lo e espero representá-lo à altura.